Eu conversei com a ex-cunhada que ela não quis aparecer nas imagens, ela não quis falar o nome dela, vai ficar preservado, mas ela falou dessa perca irreparável que ela teve e a família e todos que conheciam Danilo, esse homem aí. Hoje, acompanhe o que ela me falou no Departamento de Polícia Técnica, aqui em Paulo Afonso. Reportagem do Jornal Primeira Edição está aqui no Departamento de Polícia Técnica, em Paulo Afonso, aonde o corpo do cidadão Danilo ainda se encontra aqui. Você sabe que ele foi vítima de homicídio e a família, nesse exato momento, está enlutada. O corpo dele ainda não foi liberado e eu vou conversar em áudio, já que ela preferiu assim, ela não quer aparecer nas imagens, com a ex-cunhada, que ela vai falar o lado sentimental, como ele era. Como ele era para você? Bom dia. Bom dia. Danilo era uma pessoa maravilhosa. Danilo sempre foi muito bom, muito alegre, satisfeito da vida, um bom pai, né? Separou da minha irmã, mas eles tiveram uma convivência de muitos anos. E ele sempre foi uma boa pessoa. A família, a gente tem ele como da família, né? Meu pai tem ele como filho, a gente tem ele como irmão. A gente não tem o que falar e nem entende por que fizeram isso com ele. Ele morreu com quantos anos? 41 anos. Ele era popularmente conhecido por um apelido ou era conhecido mesmo por Danilo? Não, Danilo da Fibra. Era como ele era conhecido aqui na cidade. Ele trabalhava com piscina? Isso, trabalhava com revestimento de fibra nas piscinas. Ele deixou filhos? Deixou sim. Ele tem um filho aqui, com minha irmã, ele tem um filho de 12 anos, mas lá na cidade natal dele ele tem mais dois filhos. Ele estava morando recentemente na rua Monteiro Lobato, BTM3? Sim, ele arrumou uma nova esposa e estava morando lá. Ninguém sabe a motivação para o crime. Esse crime pegou todos vocês de surpresa, não foi? Isso, a gente foi pego de surpresa, né? Uma notícia que chegou de repente, a gente não tem ideia por que e quem. Você sempre entrava em contato com ele? A gente tinha um bom contato. A gente volta e meia, a gente se encontrava, né? Não com tanta frequência como já foi quando ele convivia em família, mas a gente sempre via. Quando aconteceu esse crime ontem, no BTM3, aqui em Polofosso, você foi lá ver ou não? Fui sim, fui. Foi até a casa dele. Quando chegou lá, a polícia estava, os populares também? Isso, estava a polícia e muita gente, tem muita gente. Ele era bastante querido aqui em Polofosso? Bom, pelo meu conhecimento era, né? Ele fez muitas amizades aqui, ele viveu por muitos anos aqui na cidade. O corpo dele ainda vai ser liberado? Isso, o corpo dele ainda vai ser liberado, mas ele não vai ser enterrado aqui, vai ser enterrado na cidade natal dele, em Chubahia. Você já foi lá ver o corpo dele, juntamente com a ex-esposa, para fazer o reconhecimento? Já, já sim, já vi, já foi feito o reconhecimento. Aí a probabilidade dele ser liberado é hoje ou é amanhã? Não sei dizer ainda, não sei informar. A gente está aguardando a atual esposa dele chegar para poder saber. Um crime bárbaro que não vai sair da cabeça de vocês, não é? É. É uma coisa que a pessoa não esquece, né? Mas fazer o quê? Obrigado por suas informações e você acompanhou a ex-cunhada de Danilo. Danilo foi vítima de homicídio no BTN3, na rua Monteiro Lobato. O corpo dele ainda está aqui e vai ser liberado ainda. O mesmo vai ser conduzido para outra localidade que não é Paulo Fosso. Tiago Nascimento, repórter do Jornal Primeira Edição. Primeira Edição Foi um crime inaceitável que abalou todos aí. Cabe agora à polícia saber a motivação para esse crime que aconteceu, porque ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo para tirar a família do sofrimento. E qualquer informação pode ajudar. Ligue para a polícia se você estiver sabendo de algo. Vamos tirar mais uma família desse sofrimento aqui em Paulo Fosso. E o vereador Queco do Benoni falou da falta de pagamento da empresa que saiu do hospital do BTN em Paulo Fosso e ainda não pagou a esses funcionários. Entrou uma nova empresa e a empresa antiga não pagou aos seus colaboradores. E ele falou em mais um discurso. Acompanhe agora. Quero falar aqui também, muitos colegas aqui também cobraram. Eu também quando vou no hospital Irmã Dulce, que é o HMPA, a gente vai lá e o funcionário nos cobra. O vereador deu uma voz por nós. Trocaram nós de empresa, botaram nós para fora e nós não recebemos não. Entendeu? Nós não recebemos nosso dinheiro não. A gente está tomando dinheiro a juros, tem os cartão para pagar, tem o dinheiro para poder fazer a feira, para dar comida aos golinhos, que a gente fala que é o menino. Está certo? O menino quando está com fome, ele não espera não. E você tem que se virar para arrumar comida para dar aos seus filhos. Entendeu? Então quero dizer a vocês, gente, vamos se comprometer mais com o pessoal. Vamos se comprometer com esse povo que nos elegeu. Ninguém está aqui para brincar de política, não. Entendeu? Porque eu mesmo já disse, se for botar aqui nessa casa só comendo dinheiro do povo e não fazer nada, renuncio e vou para casa. E não quero saber mais de política. Porque quando eu entrei aqui, foi para lutar por aqueles menos favorecidos. Está lá o Benoni cheio de esgoto de novo. Está lá a Rua Goiânia. Já marquei com o Chico para a gente ir lá. Vamos lá. O mototáxi lá que eu botei a emenda. Está lá no hospital na Iaú de Souza, tudo no Soquenta. Eu já fui mototáxi. Botei 20 mil reais para nós fazer um ponto lá para esse mototáxi. Então vamos trabalhar. A gente está precisando de quê? Começamos o ano agora e vou cobrar. Viu, meu? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Meu amigo, quando tem a falta de pagamento, a falta do compromisso, atinge toda a família. Porque a família precisa de se alimentar. O pai de família precisa pagar o seu aluguel. É nisso que o vereador está pensando. Quando não há os pagamentos, as pessoas ficam desnorteadas, sem saber o que fazer. É só isso que o vereador Queco do Benoni quer que essa empresa que saiu faça. Deposite os salários atrasados. Ninguém merece, meu amigo, trabalhar em uma empresa e não receber. E o vereador Queco do Benoni está falando sobre essa situação. Pagamento já na conta desses ex-colaboradores dessa empresa que saiu.